Tenho às vezes vontade de fugir dos problemas De sair deste mundo e esquecer tudo isso Me isolar das pessoas, esconder o meu rosto e viver sempre assim Quanto mais vou vivendo, mais eu sinto nos olhos O temor das pessoas espalhado no ar Mas me resta o consolo, de seu mão abro mão É que Cristo me ama em qualquer situação Jesus me ama Seja onde estiver Sei que Ele me chama Se Jesus me quer Jesus me ama Seja onde estiver Sei que Ele me chama Se Jesus me quer Todas vezes na alma Um enorme vazio Uma força estranha Tenta me envolver Mas eu olho pro alto E suplico ao Senhor Que me dê direção Tudo se muda E alegria de novo Vem brilhar Vem brilhar no meu rosto O sorriso da paz E então me transformo De um momento pro outro Porque Cristo me ama Isso me dá conforto Jesus me ama Jesus me ama Seja onde estiver Seja onde estiver Sei que Ele me chama Jesus me quer Jesus me ama Seja onde estiver Seja onde estiver Sei que Ele me chama Seja onde estiver Jesus me quer Jesus me ama 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 Eu sei que Ele me chama Sei que Ele me chama sei que Ele me chama Jesus me ama Jesus me ama